A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que conta o nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remota a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita-me Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Um anjo Filho de Deus Que me age para vencer Vem ouço tudo em mim Não sou Tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Aleluia Aleluia O seu pacto solucionado Glória ao nome Jesus Aleluia